Fala lindos e lindas de Mulungu aí na Paraíba Aqui quem vos fala é Luziel Avisar pra vocês que todos nos sucessos tocam aí com o meu parceiro Del Ferreira Tamo junto bebê! É nóis! Isso é Luziel bebê! E essa é nossa! Porra Lili! Eu cheguei do trabalho, achei tudo estranho Cadê a Lili que não tá me esperando? O cachorro na rua, a porta encostada Puta que pariu, ela foi assaltada Eu subi correndo as roupas pelo chão Nessa hora foi parando o coração E assalto que nada é uma traição Porra Lili! Porra Lili! Tu tá dando pra outro amor que dizia que era só pra mim Porra Lili! Porra Lili! Tu deve ter achado esse teu coração no site da Shopping Porra Lili! Porra Lili! Tu tá dando pra outro amor que dizia que era só pra mim Porra Lili! Porra Lili! Tu deve ter achado esse teu coração no site da Shopping Porra Lili! Por que tu fez isso comigo bebê? Vai pai! Isso é Luziel! Eu cheguei do trabalho, achei tudo estranho Cadê a Lili que não tá me esperando? O cachorro na rua, a porta encostada Puta que pariu, ela foi assaltada Eu subi correndo as roupas pelo chão Nessa hora foi parando o coração E assalto que nada é uma traição Porra Lili! Porra Lili! Porra Lili! Tu tá dando pra outro amor que dizia que era só pra mim Porra Lili! Porra Lili! Tu deve ter achado esse teu coração no site da Shopping Porra Lili! Porra Lili! Tu tá dando pra outro amor que dizia que era só pra mim Porra Lili! Porra Lili! Tu deve ter achado esse teu coração no site da Shopping Porra Lili! Porra Lili! Tu tá dando pra outro amor que dizia que era só pra mim Porra Lili! Porra Lili! Tu deve ter achado esse teu coração no site da Shopping Porra Lili!